Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Acompanhe. Bom dia. Bom dia. Juliano Basílio, do Novo Valor Econômico. Antes de a gente entrar nas portarias, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito de um negócio que foi feito ontem envolvendo o setor de telecomunicações. A Telefônica, ela adquiriu ações da Telco, que é uma holding que controla a Telecom Itália. Isso poderia gerar uma união de estratégias entre a TIM e a Vivo no Brasil, empresas que devem competir. E a gente sabe, né, a secretária acompanha muito esses casos, quantas ações a gente tem envolvendo o direito do consumidor nessa área de telefonia. Esse negócio, ele preocupa as autoridades de defesa do consumidor? O senhor chegou a ser informado, contatado a respeito desse negócio? É algo que está no radar do Ministério? O senhor vai passar no Cade, né? É, veja, eu acho que aqui há dois órgãos que, em tese, poderiam ter uma situação de atuação em relação a este caso. Um é a Secretaria de Defesa do Consumidor, que me informa que a Juliana não chegou nada. Aliás, foi realizado ontem, não é isso, pelo que eu vi. Então, não teria por que chegar. O outro Cade, que eventualmente poderia ser instado a ter que se pronunciar por hora, nós não temos, nada nos chegou aqui que levasse a qualquer pronunciamento do Ministério da Justiça. Viviane Basile, da Globo News. Ministro, em relação a essa portaria que foi assinada em parceria com o Ministro da Saúde, eu gostaria que o senhor explicasse qual vai ser a consequência disso, ou é só mesmo para fazer um cadastro em relação a esses acidentes. Se eu deixar a Juliana, se você quiser falar. A Juliana... Não quer deixar as portarias para o final? Então, vamos deixar as portarias para o final? Eu falo do geral, porque senão nós vamos ficar... Aí eu deixo para a parte dela da divisão. Não tendo mais nenhuma pergunta para mim... Então, o senhor poderia falar sobre a questão do Alvará, da cobrança dos Alvará, dos estabelecimentos? É, também a portaria, né? Então, vamos deixar para a Juliana, senão eu vou entrar naquilo que eu legitimamente combinei com ela, que ela falaria. Pois não. Manuela, da Rede TV, ministro, o senhor acredita que foi acertada a decisão do TSE de aceitar a criação dos dois partidos, mesmo com as anúncias de que houve irregularidades, teria tido irregularidades na coleta dessas assinaturas? Manuela, você que vai ficar bravo comigo, com a minha resposta, mas eu tenho por hábito não comentar decisões do Poder Judiciário. O ministro da Justiça tem que zelar pelo Estado de Direito e pela separação de poderes. Portanto, a hora que eu começar a emitir juízo de valor sobre decisões do Poder Judiciário, eu fatalmente estarei não só entrando em área que não devo, mas como descumprindo uma premissa da minha atuação. Então, eu te peço desculpas, Manuela, mas eu não comento. O dia que eu sair do Ministério, eu comento tudo para você. Sei que aí não vai ter importância nenhuma, mas eu comento. O programa, ele foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff, foi em março desse ano. E ele tem um conjunto de medidas que nós estamos gradativamente tomando. A ideia é que o programa em defesa do consumidor, ele seja uma política de Estado. Então, portanto, desde medidas de fortalecimento dos PROCONS, através de iniciativas legislativas, até medidas como essas, as portarias que estão sendo baixadas, elas fazem parte desse plano de uma política de Estado na defesa do consumidor. Várias medidas constam desse programa. Uma delas, inclusive, nós estamos em fase final de discussão, que é aquele decreto que disciplina os bens essenciais, do ponto de vista da regulação do Código de Defesa do Consumidor, em que nós temos tido um diálogo intenso com os diversos setores envolvidos por essa disciplina e que se jarar, em breve tempo, espero, um decreto da Presidência da República. Ou seja, há todo um conjunto de medidas cuja ideia é exatamente fazer com que o Código de Defesa do Consumidor seja implementado em todas as suas regras, seja regulado, que os PROCONS e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor sejam fortalecidos, justamente com uma determinação importante da ideia de se priorizar o direito do consumidor no bojo de um processo de desenvolvimento da nossa realidade econômica e social. O consumidor ganha a possibilidade de fazer seus direitos saírem do papel e, evidentemente, serem implementados. Nós temos ainda hoje, e a Juliana também pode falar sobre isso, um universo muito grande de violação de direitos do consumidor. Isso, inclusive, tem levado ao Poder Judiciário muitas demandas e congestionado sobremaneira os processos, o universo de processos judiciais em curso. E uma das tarefas que, obviamente, se deve ter é fazer com que certas decisões que afetam o direito sejam agilizadas, sejam tomadas de forma segura e sem a necessária judicialização. Ora, é nessa perspectiva que este plano coloca para fortalecer o PROCON. Ou seja, os PROCONs, eles podem resolver situações sem que seja necessário levar ao Judiciário o problema. Isso dá agilidade, dá segurança, dá garantia de direitos aos cidadãos que são muitas vezes violados na sua relação de consumo. O governo tira da porta dele e põe no Judiciário? Não, ao contrário. Ele tira da porta do Judiciário e põe na porta dele. Ou seja, para resolver. Ou seja, a ideia é fortalecer os PROCONs justamente para que eles possam ter poder suficiente, agilidade suficiente, capacitação suficiente para solucionar conflitos. Ou seja, a ideia é que nós tratemos o direito do consumidor como algo importante para a sociedade brasileira. Todo o conjunto de medidas que são elencadas nesse plano visam isso. Fortalecimento do PROCONs, regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, definir políticas que assegurem cada vez mais nós termos órgãos de consumidor no Estado brasileiro, exatamente para que nós possamos ter, exatamente, para definir aspectos da regulação, justamente para que nós possamos ter o direito do consumidor como algo assegurado para todos os brasileiros com uma decorrência natural do exercício da cidadania. Obrigado, pessoal. Tem mais uma? Oi, Bárbara. Eu queria saber, o senhor falou de fortalecer os PROCONs, o que já foi feito e o que ainda vai ser feito para fortalecer os PROCONs? Olha, há todo um conjunto de medidas. Eu vou passar para a Juliana, ela vai falar das portarias, vai falar de tudo, está certo? Porque, senão, eu vou entrar na área da minha querida secretária e eu vou criar um problema com ela e eu não vou brigar com quem defende o consumidor no Brasil. Então, eu vou passar para a Juliana. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, ela vai especificar as portarias, falar do plano que já foi lançado, a situação em que ele se encontra e outros aspectos que vocês julgam irrelevantes. Ok? Mais nenhuma pergunta? A gente teve, mas você está falando. Não, 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 não. Eu estou passando para quem é da área. Não, não tem, não. Telefônica? Não, telefônica eu não tenho, eu não tenho nada. Telefônica eu nem passei para ela, telefônica eu não tenho nada. Foi ontem, não chegou nenhuma situação de defesa do consumidor e é o que eu sei. O Cade nem deve ter sido instado a nada. Então, portanto, eu ainda não posso, não dá para falar em tese. Certo? De acordo? Então, Juliana, obrigado. Obrigada. Bem, estou aqui à disposição e vou fazer uma explicação, talvez mais geral, sobre as duas medidas anunciadas hoje. A primeira delas diz respeito ao exercício do direito de informação do consumidor em relação a um serviço que são os eventos de lazer, cultura e entretenimento. Na verdade, nós sabemos, mas nem todos sabem, às vezes, que alguns serviços como shows, festas e qualquer outro estabelecimento de lazer é uma relação de consumo. O consumidor me perguntavam, ah, mas tem contrato? O contrato é tácito, não é? Você tem uma oferta, tem um ingresso e frui, exercita o direito daquele show. Tanto é que quando o show não acontece, você tem direito ao ressarcimento e etc. O que aconteceu em relação a essa portaria? Desde que nós, todos os brasileiros, viram o que lamentavelmente aconteceu no Rio Grande do Sul no início do ano, a área de defesa do consumidor começou a verificar em que medida nós poderíamos melhorar a informação que tem a ver com a segurança dos consumidores que frequentam esses estabelecimentos. E, a partir daí, nós fizemos um estudo, discutimos com todo o sistema de defesa do consumidor que está presente aqui nesse evento hoje, o Ministério Público, a Defensoria, inclusive a Defensoria do Rio Grande do Sul, que, de fato, atuou naquele caso concreto lá. E, a partir daí, nós estabelecemos uma maneira de dar publicidade à informação. Então, a sua pergunta é o que ganha o consumidor hoje? Onde está o alvará do funcionamento da festa? Na gaveta de alguém, com toda a sinceridade. Ou se existe. Então, o que nós queremos agora? O ingresso tem que ter o número do alvará. O ingresso tem que ter a validade do alvará, para que quem vai utilizar daquele serviço, de fato, se sinta minimamente com uma informação de segurança. Quando nós vamos comprar um produto ou um medicamento, a gente não vê se tem o selo da Anvisa, do Inmetro ou de qualquer, porque isso nos transmite segurança. Como é que eu sei que aquela festa que está acontecendo em um ambiente aberto paga, de fato, conseguiu os alvarás? Claro que isso, eu queria também já salientar, é uma pequena medida, nós não temos nenhuma pretensão de isso resolver os problemas. Mas, hoje, nós não tínhamos nem como fiscalizar exatamente essa informação. Nós temos 750 PROCONs no Brasil, nós temos 5.600 cidades brasileiras. Então, minimamente, o próprio consumidor, quando ele vai comprar a festa, o ingresso para aquele episódio, não tendo um alvará, ele já está em débito, quem está organizando já está em débito, já está descumprindo a lei e pode responder por isso. Então, de uma maneira bem geral, essa portaria tem esse condão, ampliar o direito à informação, principalmente para jovens que frequentam festas e que as festas, elas precisam ter as autorizações locais. É outra coisa importante. Alvará, normalmente, são regras locais. Então, o Ministério da Justiça não vai regulamentar ou pressurimentalizar aquilo que acontece na cidade. Mas, o Código de Defesa do Consumidor, nós podemos regulamentar para dizer, o procedimento de alvará é local, mas a obrigação de apresentar é do fornecedor. E como é que vai ser a fiscalização, se aquele número que está ali é o número verdadeiro? Bom, olha, aí nós já vamos, vale para qualquer número hoje de informação, o número que está no selo do Inmetro, o selo da Anvisa. Quer dizer, aí o cidadão que, por acaso, colocar um número fraudulento, ele não está respondendo só ao PROCON, ele está respondendo por fraude. Ele está sujeito a uma ação penal, porque é fraudar informação que tem a ver com a saúde pública. Então, eu acho que a aplicação vai ser a mesma para todos. Havendo uma informação que é, de fato, enganosa, nesse caso, porque envolve a proteção à saúde e a integridade física das pessoas. Meu Deus do céu! Código penal em quem fizer isso. Mais alguma informação em relação a essa portaria? Pois não. A obrigação de ter a autorização e a obrigação a partir de agora, aliás, é importante dizer, para não ter nenhum problema de adaptação, essa portaria começa a valer dentro de 90 dias, porque nós imaginamos o quanto festas já estariam aí sendo preparadas. Então, até para dar um prazo razoável, 90 dias. O que eu estou dizendo que nós podemos regulamentar é que o consumidor brasileiro, que frequenta estabelecimentos de lazer e entretenimento, tem o direito de ter no seu ingresso, no site, em qualquer material publicitário, o número e a validade do alvará. Isso assegura a obrigação de dar transparência se aquela festa está, de fato, autorizada. Porque o que nós percebemos ao longo de algumas conversas pelo Brasil afora é que, no final das contas, havia uma omissão. Por quê? Porque não havia, de fato, uma autorização. Então, eu acho que é um controle social que nós inauguramos. Não tem o número do alvará. Qualquer cidadão brasileiro pode reclamar no PROCON, na delegacia de polícia mais próxima, no Ministério Público, a qualquer órgão de polícia, inclusive. Mas essa exigência, ela vai pesar no custo final de cada espetáculo? Imagino que não, porque já é uma obrigação ter alvará, e ele não gera custo. A única informação, o que nós estamos pedindo é incluir a informação. Eu acho que incluir a informação não gera custo. Não é justificável, então, essa mecânica? É colocar isso no alvará e ser o ingresso mais caro? É completamente descabido falar que isso vai aumentar custos. Já é obrigação de qualquer estabelecimento manter alvarás e autorizações de funcionamento. O que nós estamos pedindo é dê transparência para esse número. Você tem autorização da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros ou de qualquer autoridade local? Tá bom. Agora informe-se ao consumidor. Senão, o consumidor, além de boicotar a sua festa, o seu espaço de lazer, ele vai te denunciar para qualquer delegacia de polícia. Pode chamar a polícia militar, inclusive. Porque aquilo coloca em risco a vida das pessoas. Eu queria que a senhora numerasse novamente, além do ingresso, onde essa informação... Nos sites, no material publicitário e no ingresso. Na verdade, é o seguinte, qualquer maneira de veicular a informação, anunciar a festa, o show, o entretenimento... E quais são as punições possíveis? Todas as punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, a suspensão do funcionamento, a interdição, a não realização daquela festa, e a multa, que pode chegar a 6 milhões de reais. A informação é o número do alvará e a validade daquele alvará. Incêndio e capacidade máxima também? Tudo, tudo. É que, na verdade, nós estamos chamando de alvará ou autorização equivalente. Porque nós fizemos uma pesquisa, várias cidades brasileiras têm leis próprias, que chamam diferente os documentos que autorizam o funcionamento. Então, alvará todos ou equivalente. E a capacidade? Foi muito bem lembrado? A capacidade também é um atributo da segurança. Inclusive, aqui nessa sala, nós estamos com uma capacidade um pouco comprometida aqui. Mas que bom que o direito do consumidor tenha incentivado todos os senhores a estarem aqui hoje. No caso de boate, por exemplo, aí tem que estar... Fixado na entrada. Qual a capacidade lá? Até porque o controle social é isso. Se o cidadão chega na boate, adentra a boate, um exemplo. E percebe que nós, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de saber quantas pessoas têm aqui. Se alguém me perguntar, eu vou chutar lá em cima ou lá embaixo. Tem gente que tem essa... Polícia tem muito isso. Percebeu que aquilo está com uma quantidade diferente do que está anunciado lá na porta? Chama a polícia imediatamente. O alvará também teria que estar fixado. Tudo. Informação para qualquer consumidor que utiliza serviços de lazer no Brasil. É minimamente... Quem promove o evento tem que assegurar. Aí está envolvido a segurança deles e de quem frequenta esses ambientes. Agora, essa informação tem que estar em todos os meios? Só tem que estar em todos os meios ou somente no ingresso ou somente na entrada da... Todos os meios de divulgação. Todos os meios. A capacidade na entrada do estabelecimento. Até porque permite a declaração de quem organiza quanto a capacidade ali. E pode ser mensurada na hora a partir de uma denúncia de superlotação daquele estabelecimento. Como a senhora disse, isso aí vai ser mais eventos locais. Então, as prefeituras teriam que fiscalizar. O Ministério da Justiça tem como cobrar isso das prefeituras em todo o país? O consumidor brasileiro tem como cobrar isso de todas as autoridades locais. O Ministério da Justiça não é o chefe dos PROCONs e muito menos das prefeituras. Mas nós aqui estamos criando uma obrigação mais do que nunca para quem promove. É claro que quem promove, organiza festas, eventos ou é dono de qualquer estabelecimento tem obrigação. Descumpriu a obrigação, o cidadão brasileiro pode denunciar as autoridades competentes. E nós imaginamos que essa portaria também facilita a fiscalização. Porque ela procedimentaliza. Cadê o Alvará? Aí você não acha o organizador da festa, chega lá, não encontra, não é aqui. Hoje, hoje não tem que procurar ninguém, tem que estar declarado. E se a prefeitura observar no site de uma festa um número que é completamente equivocado ou fraudulento, ficou muito mais fácil fiscalizar. Ele nem precisa ir em loco, com base em todas as divulgações. Hoje a festa é divulgada na internet, na rede social. Então, fica mais fácil, eu acredito que vai ajudar as prefeituras nesse sentido. Secretária, esses novembro a dias tem um tempo para adequação ou ainda depois de passar a valer as empresas? 90 dias. Amanhã, a partir de amanhã, porque a portaria foi assinada hoje pelo ministro. Amanhã estará no Diário Oficial da União. E a partir de amanhã, em 90 dias, é regra, vale para todo mundo. Agora, secretária, justamente para não ter esse achismo, assim, olha, eu cheguei em uma boate e eu não sei quantas pessoas têm ali, eles não deveriam se informar, além da capacidade, quantas pessoas já entraram ou quantos ingressos foram vendidos, porque o consumidor ter esse papel de fiscalizar, muita gente ou já bebeu ou não está interessado nisso, aí fica complicado. Tá bom, legal, ótimo. Claro que o exemplo de o consumidor pode denunciar é porque tem situações que ainda as pessoas querem a boate cheia, mas não querem a boate lotada, sem condições até para dançar e se locomover. Então, eu acho que isso é muito relativo. Agora, o que é importante é que nós estamos dando um passo. Esse é o passo. A informação tem que sair das gavetas, das escrivaninhas. Elas têm que ser públicas, porque o maior controle social é aquilo que é publicado. A própria imprensa, de uma maneira geral, quando vê uma notícia de uma festa, pode ser um grande apoiador desse processo. Dizendo, olha, secretária, lembra que a senhora falou lá naquele dia? Olha, tem uma festa aqui em Brasília que está sem... Enfim, o controle social é de toda a sociedade. Agora, eu fico imaginando a condição de ficar D menos 1, já entrou 10, já entraram 10, 11. Então, eu acho que a mecanização disso talvez é mais complexa. Mas eu acho que é um primeiro passo. A informação. E podemos aperfeiçoar posteriormente para a numeração de ingressos. Isso foi pensado, tá? A numeração de ingressos tem que ser exatamente igual à capacidade do estabelecimento. Mas isso envolveria uma especificidade maior nos alvarás. E nós não quisemos entrar em questões que envolvem a Prefeitura e o Estado ainda. Então, o primeiro passo, fizemos aquilo que é da nossa competência. Regular o direito à informação. Tá? Mas sempre pode melhorar. Essa autorização contra incêndio tem no Brasil todo ou não? Porque o alvará e a proteção... São. São regras hoje de... As prefeituras regulamentam isso, tá? E aí, no caso de Brasília, por exemplo, o próprio governo do Distrito Federal, que não tem prefeituras. Então, mas a regra do alvará de contra incêndios é uma regra geral. Porque é o corpo de bombeiros que faz esse controle. Secretária, rodando de portaria. A portaria sobre serviço, sistema integrado e residente de consumo. Ele já começa a funcionar com todo o sistema do SUS ou vão ser primeiro hospitais de referência? Como é que vai funcionar esse monitoramento? Olha, Luciana, nós vamos... Primeiro, assim, é um grande passo, né? É um passo... Eu queria compartilhar com vocês que, em outros países, essa informação é vendida para os Estados, né? No nosso caso, nós conseguimos uma parceria histórica a partir do Sistema Único de Saúde. Esse dado vai vir para o Sistema de Defesa do Consumidor. Então, a portaria conjunta assinada hoje nos dá um prazo de 120 dias, meu Deus, né? Para colocar isso para funcionar, Luciana. E, claro, vamos começar com alguns pilotos, né? Porque nós temos hospitais públicos no Brasil, assim, imensos, né? Vários hospitais públicos. Então, nós vamos começar primeiro com o sistema e aí com alguns pilotos. Assim, assinamos hoje, fizemos uma reunião com o secretário Jarbas, lá do Ministério da Saúde, diante ontem, para acertar os detalhes e tem já uma reunião na semana que vem para cronograma de trabalho. A ideia, até para já explicar para todos o que é esse SIAC, né? Chama-se Sistema de Informações de Acidentes de Consumo. Hoje, nós temos um monitoramento de produtos defeituosos no Brasil a partir de várias fontes. A primeira fonte é o próprio mercado. O mercado diz o seguinte, tal produto está inseguro e faz um recall. Então, o mercado mesmo, porque a legislação brasileira determina que, se o mercado, a empresa, sabe que um produto tem defeito e não anuncia publicamente, ela incorre, inclusive, em questões penais. Então, o mercado é a primeira fonte. Segunda fonte, denúncias. Então, o consumidor denuncia no PROCON, denuncia no Ministério Público, denuncia na imprensa, enfim, denuncia. Então, é, eu diria, uma fonte de informação espontânea. Terceira fonte de informação, nós temos no Inmetro um sistema de banco de dados, que alguns consumidores também podem, também espontaneamente, contar a sua história. O Inmetro tem um trabalho muito importante na segurança de produtos e na qualidade. Mas, nós queríamos, era ampliar essa informação a partir da colaboração do profissional de saúde. Porque o profissional de saúde tem o faro investigativo. Então, ele, quando chega a criança, por exemplo, não é? Na humanidade básica. Não, não sei, de repente, essa alergia nessa criança. Não sei o que aconteceu, né? A mãe. E aí, ele vai fazer uma investigação e pode detectar que aquilo era um creme, uma pomada, um talco, enfim, todas aquelas com shampoo. E, então, esse faro investigativo de um produto que está no mercado e que, às vezes, a mãe nem imaginou que poderia ser um produto que está inseguro, que tem defeito, que não podia nem estar sendo comercializado, está no mercado. Então, para nós, hoje, 23 anos depois do Código, é um salto muito importante, porque nós vamos buscar informações de produtos inseguros e defeituosos lá onde o acidente de consumo é narrado. Porque nós não temos condições de ficar prontos lá, de prontidão no hospital. Não tem jeito. O que nós precisamos? Do faro investigativo técnico do profissional de saúde. Então, é um passo que nós damos hoje importantíssimo para fortalecer no Brasil a proteção da segurança e da saúde dos consumidores. Tem um tema que é muito importante para nós, porque, muitas vezes, as pessoas sofrem um dano à sua saúde e acham que a culpa é delas. Nem imaginam que o produto está com defeito, que aquele creme estava irregular, que o óculos era falsificado e gerou um problema de irritação nos olhos. E isso é um acidente de consumo, é alguém que vendeu algo que é inseguro para o cidadão. Mas, secretário, qual que é o objetivo? Fazer uma lista ou isso depois... Não, muito bem. Qual que é o objetivo? Tem total coincidência. Hoje, o que eu estava dizendo para vocês, os órgãos de defesa do consumidor trabalham a partir de denúncias espontâneas. A partir de agora, nós vamos ter um banco de dados que vai nos permitir fazer investigações muito mais consistentes. Porque é um profissional de saúde dando um indicador para nós de um problema que pode ter sido ocasionado por uma marca, por um produto. Então, qual o objetivo? Apertar a fiscalização de produtos inseguros no Brasil. A partir desses levantamentos dos profissionais de saúde, nós queremos, primeiro, identificar se o produto está sendo comercializado no Brasil de forma legal ou ilegal, se ele deveria ter o selo de um órgão regulador, de uma autoridade regulamentadora e não tem. Então, nós vamos avisar. No caso, por exemplo, eu dei o exemplo do creme. Cosmético ou pomada e medicamento é competência da Anvisa. Então, às vezes, é até uma maneira de se descobrir um produto que entrou ilegal no Brasil ou que está sendo vendido sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o objetivo é apertar o cerco no combate a produtos inseguros que causam acidentes de consumo. Ter mais um canal para que isso possa ser investigado. E a responsabilidade por essa comunicação vai ser do médico? Ele vai ter também? Não, o profissional de saúde. Por isso que nós abrimos 120 dias, a partir dessa assinatura hoje, para o procedimento. O Ministério da Saúde já tem, conforme o ministro Alexandre Padilha comentou, um sistema de notificação compulsória. O que vai acontecer agora é que mais um dado vai ser relevante para a investigação do profissional de saúde. O profissional de saúde pode ser desde o primeiro atendimento, pode ser o enfermeiro, o médico, enfim, o profissional de saúde é um termo lato-senso para aqueles que atendem os consumidores nos principais hospitais públicos. E a atendida, a barca, a rede privada, porque durante casos hoje são atendidos na rede privada, na saúde. A barca. Notificação compulsória. Notificação compulsória é uma notificação que diz respeito aos profissionais de saúde. O hospital privado também é obrigado a notificar. Nós vamos começar pelos hospitais públicos, mas o piloto que nós vamos fazer, porque nós temos 120 dias para começar a fazer a experimentação dessas informações. Mas a obrigatoriedade de passar a informação vai ser para todos os profissionais de saúde. Só a rede pública? Não, todos. Só a rede pública? Todos. Todos. Públicas e privados. Até porque foi muito bem lembrado. Nós temos hoje um volume muito grande de hospitais privados e de saúde privada no Brasil. O cidadão tem direito à educação. O ministro falou no fortalecimento do PROCON. Quem tem como essas duas medidas fortalecem, de fato, o PROCON. A gente sabe que muitas vezes as decisões ou as interpretações do PROCON não são respeitadas por empresas ou por órgãos que são notificados. É que nós falamos de várias coisas e o ministro falou de várias coisas ao mesmo tempo. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que a presidenta instituiu em março, ela tem várias medidas. Uma delas é o fortalecimento dos PROCONs. Em que situações? Nós encaminhamos ao Congresso, nós, a presidenta Dilma, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para fortalecer esses PROCONs. O que é fortalecer os PROCONs? Hoje, um PROCON, ele pode fechar o estabelecimento comercial, ele pode suspender a comercialização de um produto, mas não pode determinar a devolução de R$ 10 para um consumidor. Então, o que nós buscamos com essas medidas de fortalecimento? A medida de fortalecimento. Permitir ao PROCON que ele tenha mais poderes para resolver os casos individuais dos consumidores. Esse projeto de lei está no Congresso Nacional, é o projeto de lei 5196, que tem o deputado José Carlos de Araújo como relator, que estava aqui conosco ontem, e ele é uma das medidas. Outra medida. Nós iniciamos um edital, a semana passada, para ampliar o atendimento ao consumidor no Brasil. A partir de agora, os PROCONs estaduais, as prefeituras, podem apresentar propostas de ampliar o atendimento ao consumidor no Brasil, e o Ministério da Justiça vai financiar essa ampliação, a partir de recursos públicos federais. Então, são várias medidas que visam fortalecer o PROCON, mas também fortalecer o consumidor. E me parece que o que houve aqui, até na hora eu estava do lado, o ministro falou das medidas gerais de transformação de defesa do consumidor como política de Estado. Eu não sei se todos observaram, mas o nosso tema hoje é o consumo como instrumento de desenvolvimento econômico e social. E eu acho que é muito importante que... É o momento que o Brasil está vivendo em que proteger o consumidor é ter produtos mais seguros, é produtos com mais qualidade, é mais transparência, é bom atendimento. E isso é atributo de desenvolvimento. Eu acho que hoje, qualquer país mais desenvolvido, mais civilizado do ponto de vista das relações econômicas de consumo, você tem cada dia menos a intervenção do Estado e cada dia mais o acordo entre as partes, a troca do produto. E isso no Brasil ainda é uma novidade. Por isso, precisa tanto de política de Estado. Hoje nós vimos aqui no ministério, ministro, vários ministérios, vários outros órgãos que, historicamente, quem cobre a área sabe que sempre a defesa do consumidor era Procon, o Ministério Público. Então, hoje nós estamos ampliando todo esse processo. Então, tudo isso fortalece quem? O agente que atende, que é o Procon, o Ministério Público, o consumidor de uma maneira geral. Pessoal, mais duas perguntas e vamos encerrar. Só uma dúvida, secretária, voltando ao sistema. O consumidor, ele também vai ter acesso a essa rede de informações? Por exemplo, ou é só, isso é só voltar só para os profissionais de saúde? Ou, por exemplo, se eu quiser comprar um brinquedo, eu posso ter acesso a isso? Se já houve registro de acidente com aquele produto, com aquele brinquedo? Como é que vai ser isso? Hoje, você já tem acesso. Hoje, nós já temos um banco de dados que é acessível no site do Ministério da Justiça de todos os produtos que, por alguma razão, ou porque declararam, ou porque nós investigamos, foi feito recall. Então, esse dado já é público. O dado da investigação, ele é um dado sensível para dar tamanha publicidade. Por quê? Porque, eu acabei de dizer, é uma investigação do profissional de saúde, que depois, ao longo das somatórias de casos, nós podemos atuar. A ideia é, depois dessa medida, depois que recebemos as informações, analisamos, porque tem que ser feita uma análise técnica para não incorrer num risco também para o consumidor ou até para o mercado, dizendo, olha, agora como é que é isso? Então, acho que é importante ter essa segurança. Nós vamos interagir publicamente com o cidadão e anunciando aquelas medidas que tomamos em relação àquele volume de reclamações ou de denúncias que recebemos. Então, a princípio, esse novo sistema é só voltado para os profissionais de saúde? É, os profissionais de saúde integrados aos órgãos de defesa do consumidor, para que tenha mais um parceiro na investigação. Então, a investigação ainda é... Ela não é fato concreto, ela é denúncia. Então, acho que é importante a gente, para depois transformar isso num banco de dados público, divulgar, tudo é importante, até porque, às vezes, também, todos nós... Aqui, nós mesmos temos algumas investigações que, às vezes, são arquivadas, porque havia uma denúncia e aquilo não se materializou. O Estado não pode punir em tese. O Estado, para punir, tem que estar bastante calcado na Constituição, na ampla defesa e na materialidade dos fatos. Secretária, a senhora falou que são 750 propôs em todo o Brasil. Só para a gente ter um balanço, quantas denúncias, atendimentos são feitos, multas aplicadas, a gente teria um balanço? Olha, eu vou dizer para você os dados mais gerais que esses eu tenho aqui na minha cabeça. porque um balanço geral, assim, mais específico, podemos até depois providenciar via assessoria de comunicação. Mas nós tivemos, por exemplo, no ano de 2012, nos PROCONs integrados ao Ministério da Justiça, que nós temos uma diferença. Nós temos 750 PROCONs, mas já integrados ao Ministério da Justiça, nós temos 310 cidades. Só que essas 310 cidades, elas representam quase 80 milhões de consumidores. Então, quer dizer, é uma densidade demográfica bastante considerável. Só nesses PROCONs nós tivemos mais de 2 milhões de atendimento. O consumidor, ele reclama basicamente de serviços de telecomunicações de 2012, porque tem um ano fechado, tá? 2012. Então, telecomunicações, assuntos financeiros, produtos, a questão muito clássica aí da assistência técnica, falta de peça de reposição. Nós temos crescido consideravelmente algumas reclamações em relação ao plano de saúde. E aí temos outras questões que também permeiam os nossos bancos de dados. Uma coisa que nos preocupa bastante é que o volume cresceu também nos juizados especiais. Eu tenho um dado que não é meu, mas eu vou dar a fonte, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A presidenta, a doutora Leila, tem um dado lá de que só no Rio de Janeiro, 90% de tudo que chega nos juizados especiais são relações de consumo. Então, um balanço geral é, na nossa opinião, o consumidor tem mais acesso, isso é natural que aumente também as possibilidades de conflito. Mas, de outro lado, o consumidor está cada dia mais informado. E ele quer cada dia mais o exercício do Estado de Direito, e por isso que informações para que ele tenha em mãos é tão importante, porque eles têm procurado cada dia mais os seus direitos. Nós estamos trabalhando bastante aí nos últimos, desde o Plandec também, para em breve ter aí uma coisa que nós estamos chamando de Procon Web, que é também ampliar o atendimento ao consumidor pela internet. Enfim, vai ficar cada dia mais caro e mais constrangedor descumprir os direitos dos consumidores no Brasil. É nesse sentido que a secretaria tem trabalhado, para que o mercado absorva essas demandas e que a gente não tenha balanços com tamanhos números. Os dados de multa é muito local, os dados, eles não estão integrados a nós, mas nós podemos depois passar, tanto as que o Departamento de Produção e Defesa do Consumidor aplicou, que eu não os tenho de cabeça agora, e, eventualmente, alguns consumidores e alguns outros Procons. Tem que ter crescimento de atendimentos, então, de, por exemplo, de 2011 para 2012? Muito. Cresceu de 2011 para 2012 e os dados demonstram que vai crescer em 2013. Nós já temos uma parcial de 2013, que eu não tenho dado aqui agora, de cabeça, porque é muita informação, mas também está crescendo. Acho que é importante também comentar com vocês, vocês falarem valores. Enfim, eu acho que o Estado brasileiro tem que multar e as sanções são importantes. Mas tem um dado que é muito importante, que é a vida melhorar para as pessoas. Eu acho que a multa é importante e nós temos que fazer, mas a vida precisa melhorar lá na ponta, no atendimento, no banco, na empresa de telefonia. Essa semana saiu também uma ação judicial em que uma empresa de telecomunicações foi condenada a 30 milhões de reais por um dano moral coletivo à sociedade brasileira porque descumpriu as regras de atendimento no SAC. Eu acho que isso é um dado de o quanto o judiciário, o sistema de defesa do consumidor, tem trabalhado para tornar o descumprimento ao direito do consumidor mais caro para o Brasil, para o mercado brasileiro. Vai ser mais barato cumprir o código. Uma pergunta. A questão dos profissionais de saúde, antes, por exemplo, se isso acontecesse um caso, como a senhora mencionou, de uma fumada que realmente desse alergia para uma criança, antes essa informação morria dentro do hospital e não acontecia nada? Antes não havia a obrigatoriedade de informar. Eu não posso dizer que não acontecia nada, porque no Brasil tem milhões de profissionais de saúde que estão ligados às vigilantes sanitárias locais, enfim, tem todo um alprocon local. A partir de agora, é obrigatório, a partir do sistema, que terá 120 dias para começar, porque nós temos que trabalhar duro para que isso chegue na ponta. E outra coisa também que eu acho que é importante, o consumidor também já podia denunciar, O consumidor sempre pode denunciar que um produto está inseguro, causou um acidente, explodiu, que aconteceu qualquer coisa, ele sempre pode denunciar. O que nós estamos aumentando é a nossa base de dados a partir da informação do profissional de saúde. A minha outra dúvida é a seguinte... Eu fico aqui, entendeu? É o tema da... Só que tem que voltar para o Congresso, né? Qual é a... Vamos dizer assim, a partir de que momento que o Ministério da Justiça, a Secretaria que vai investigar, de repente, essas coisas? A partir de que momento isso pode ser investigado? É base que uma denúncia seja feita, precisa de um certo número de resultados de número de produto para que isso seja... Muito boa pergunta. Nós vamos estabelecer esses critérios, né? Porque, claro, nós imaginamos que com a capilaridade dos profissionais de saúde, nós vamos receber uma demanda muito grande. Claro que vai ter um critério objetivo, né? E o critério objetivo mais clássico é a recorrência, né? E, ainda mais, a recorrência em lugares distintos. Quer dizer, eu tenho o mesmo produto que causa um problema no norte do país, no centro-oeste e no sudeste? Não é coincidência, né? Tem alguma situação. Então, claro que nós vamos trabalhar com as regras aí de recorrência e de dispersão no país também. Tá bom? A Secretaria Nacional do Consumidor, em conjunto com o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todos nós, juntos, vamos fazer essas análises. Ok? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Pereira. Os dois participaram do nono congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cujo tema dessa edição é a proteção do consumidor como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Foi lançada uma portaria que regulamenta o direito básico à informação sobre a segurança em locais de lazer, cultura e entretenimento. Pela nova regra, os estabelecimentos e os promotores de eventos vão ser obrigados a divulgar o alvará de funcionamento com os prazos de validade nos ingressos e em material publicitário. Além disso, a lotação máxima também deverá estar fixada em local de grande visibilidade, em casas de show, parques de diversões, cinemas e teatros e outros lugares onde sejam promovidos os eventos. Além disso, a lotação máxima, ou melhor, só corrigindo, foi também lançada uma outra portaria que cria um banco de dados para abastecer as investigações sobre acidentes de consumo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri